Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lua. Hoje eu vim mostrar uma coisa, gente, que eu tô muito feliz. Olha como o local adequado pras plantas, elas se desenvolvem de uma maneira e te mostram uma coisa que você não sabia que era. Gente, eu não sei se vocês conhecem aquele dendóbrio que as folhas são roxas. Pois é, eu não sei se vai dar pra vocês verem aí no vídeo. Acredito que sim. Gente, ele tá ficando todo roxo. Ai, gente, eu tô tão feliz. E olha os brotos. Olha, todos roxinhos. Olha o privilégio de você ter colocado no local ideal com substrato ideal. Eu não sei se vai dar pra ver porque tá meio sol e eu não tô enxergando direito. Mas, gente, tem dois brotos novos, super roxinhos. Tá dando pra ver. Agora eu vi que tá dando pra ver. E olha, gente, o antigo que tava verde tá ficando roxinho. Deixa eu aproveitar, gente, pra mostrar os outros. Olha a super brotação. Nesse tá vindo. Olha esse. Um aqui. Um aqui e outro lá. Olha só, gente. Olha o solzinho chegando. Que delícia. Olha nesse, gente. Brotinho na área, ó. Chegando também. Olha esse. O brotão novo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. Ai, porque tá difícil. Ah, passei. Olha isso, gente. Deixa eu aproveitar, ó. E mostrar. Ela ainda tá toda florida. Super, super amor esse local. E olha isso, gente. Mais broto novo. E aqui do roxo, eu só mostrei esse. Olha aqui do lado, gente. Um granguinho já, ó. Roxinho. Então, gente, o vídeo de hoje é... Local certo. Sol na medida certa. E olha o retorno. Gente, tô muito feliz com essa planta. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. Até uma próxima.